de escritor que me causa a sensação de parar e travar mesmo, eu até hoje assim, lógico, vários tem isso mas um que prende mesmo é o Ken Follett quando eu li Os Pilares da Terra eu fiquei travado ali no livro Os Pilares da Terra é um livro enorme que nada mais nada menos quanto a construção de uma catedral por várias famílias e você para pra ler o Ken Follett tem essa magia foi dois esse dele que me travou e um dele também chama Trilogia ao Século que ele começa contando Queda de Gigantes primeiro isso mesmo, que começa contando a história das famílias na primeira guerra e vai até na eleição do Obama em 2008 Inverno do Mundo e Eternidade por um Fio isso mesmo é o Ken Follett e por exemplo, essa trilogia ele tem 600, 700 páginas cada livro o primeiro é mil você lê numa tacada, o primeiro é o da capa laranja é incrível ele conta de 5 visões do mundo da primeira guerra da primeira guerra da primeira guerra acontecendo ele fala de uma família alemã inglesa, americana, russa e você fala nossa, cada hora que ele conta a história de uma família você fica do lado daquela família sim porque eu costumo falar isso quando você conhece a história e ele insere os personagens nos eventos históricos no decorrer de tudo também e os eventos históricos são reais sim isso eu acho incrível desde a guerra da formação política da personagem da mãe do menino a formação política dela que ela vai para o parlamento depois é muito bacana sim tem também a história pelo lado da arte quando ele tem um personagem que é da ascensão das bandas de rock sim também é muito interessante finaliza muito bem a trilogia eu também achei eu achei muito legal ele, o Ken Follett para quem não sabe ele tem o livro mais famoso dele em nome da rosa que virou filme famoso pra caramba fez muito sucesso tem esse tem um outro em nome da rosa do Humberto Eco é isso que eu pensei é um de guerra o Ken Follett é o buraco de agulha isso que é dele é não, é do Humberto Eco desculpa que é do cemitério de praga mais moderno do Humberto Eco o último que eu li foi o número zero número zero muito bom também você achou? eu achei eu achei bom eu achei que a ideia foi boa mas não sei se é porque também eu não estava muito no espírito quando eu li não me segurou tanto o Humberto Eco eu acho que ele tem um problema de às vezes ele querer ele quer impressionar outros escritores parece às vezes eu tenho essa sensação é, pode ser ele tem aquele preciosismo às vezes me incomoda um pouco mas eu acho ele muito bom às vezes eu até releio e não tenho outra impressão sem dúvida alguma mas o que você estava falando até fazendo um paralelo aqui que eu achei muito curioso falar até do Ken Follett que ele consegue ter essa magia porque quando você conhece a história da pessoa você se solidariza com ela seja qualquer pessoa e quando você vai para uma pessoa tida como excluída a gente está falando do presídio mas qualquer situação uma pessoa que sei lá que ela é tida como mau caráter foi isolada da vida quando você vai ouvindo as histórias você consegue sentar do lado daquela pessoa e por alguma razão humanizá-la então quando você tem uma sociedade tecnológica que passa a desumanizar as pessoas você cria uma sociedade automaticamente odiadora que pode levar a barbárie então por isso que eu acho que é fácil odiar na internet fácil é muito fácil porque você pega uma pessoa vamos supor você escreve eu não te conheço você escreve uma opinião política que eu não concordo eu já vou lá e já te destruo nos argumentos e você vai retruca nós dois passamos a ser inimigos só que eu não sei a sua história eu não sei de onde você veio às vezes a sua história te levou pra esse caminho às vezes a sua história ela é tão bonita e tão forte quanto a minha ou às vezes na verdade foi só um revide de repente eu me equivoquei numa palavra ou uma expressão você vem de repente atacando a minha pessoa e não o meu argumento pois é e aí eu como ato de revide eu também começo a te atacar ou começo a criar essa você lê uma contínua e a gente vira inimigo porque talvez eu tenha cometido um deslize pois é mas não necessariamente eu seja algo relacionado àquilo que foi escrito sim eu tô trazendo pra mim mas é verdade é verdade nesse caso como é que é mesmo é falácia nesse caso quando você ataca a pessoa e o argumento é ad hominem é ad hominem porque o é fácil você desumanizar as pessoas na tecnologia no celular porque parece que se você desliga o celular você elimina a pessoa da sua vida né é o que você comentou essa personalidade da pessoa presencial pois é é uma pessoa que odeia na internet de repente presencial é uma pessoa cordata pois é e todo mundo é digno de ter uma grande história porque todo mundo tem uma grande história se você falar com qualquer pessoa em algum momento ela vai falar assim nossa a história da minha avó daria um livro a história do sei quem nossa a minha história daria um livro aquele episódio específico nossa sei lá meu tio conta muito história engraçada ele merecia um conto um livro todo mundo tem uma história incrível do sei lá